Olá meninas, tudo bom? Bom, meus amores, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer vocês que sempre estão aqui no canal Estilosa, como vocês viram aí no título, o vídeo é de comprinhas de altos cuidados, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, e também, gente, eu quero lembrar vocês um algo aqui, eu comentei em alguns vídeos, né, que aqui o cantinho vai sofrer algumas alterações, e uma delas, como vocês estão percebendo, eu consegui, até que enfim, ter um tempinho pra comprar a iluminação da minha penteadeira Camarim, que é algo assim que me preocupava, porque quem grava vídeo sabe o que eu tô falando, né, às vezes dá à noite, às vezes dá de dia, então assim, às vezes eu tinha uma oportunidade de gravar à noite, mas eu não tinha uma iluminação boa pra vir aqui gravar pra vocês, e eu estava muito assim, desanimada, preocupada, e fui no mercado esses dias e lembrei de comprar a iluminação da minha penteadeira Camarim, tá, e tá sofrendo algumas alterações aqui no cantinho, o meu móvel que eu comprei de apoio pra minha penteadeira também chegou, né, só tá faltando os puxadores que eu ainda não comprei, mas assim, a pintura tá a coisa mais linda, quem sabe um dia eu gravo aí um vídeo de tour pelo meu cantinho de make, né, então essa bancadinha que eu mandei fazer é pra auxiliar a penteadeira, né, porque a minha penteadeira tinha muita coisa em cima, e às vezes eu me sentia um pouco sufocada pra vir aqui gravar pra vocês, eu precisava de um lugarzinho pra poder gravar, colocar também a câmera, né, às vezes você quer mudar de posição, ter um espaço pra se maquiar, a penteadeira eu não gosto de ter muito produto, muita coisa, aqui eu consigo colocar algumas coisas, alguns enfeites, mudar um pouco o cenário, enfim, então tá acontecendo sim a mudança, né, logo logo eu vou trocar meu guarda-roupa, que praticamente está vendido esse guarda-roupa, eu já vendi, né, mas eu tô sem tempo, porque como eu disse no último vídeo, meu marido fez uma cirurgia, então a gente não tava com condições de ficar olhando o guarda-roupa, né, gente, então agora que ele tá um pouco melhor, então eu acredito até na metade desse mês a gente vai conseguir aí comprar o nosso guarda-roupa, né, enfim. Então vai ter bastante mudanças, eu também vou comprar um armário novo de cozinha, eu tô compartilhando aqui, conversando com vocês, tá bom? Você que não gosta desse tipo de vídeo, pode apertar o X e sair, tá bom? Porque, gente, é que tem pessoas que às vezes entram no canal, não sabem o andamento de nada, e fica falando que a pessoa fala demais, mas eu tô falando algo que eu tô sempre passando aqui pra vocês, então eu tô atualizando, tá bom? Então, vai ter várias mudanças lá na cozinha, eu tô até pensando em fazer um tour pela cozinha hoje, como ela está, pra depois fazer o tour atualizado pra vocês. Eu vou comprar outro armário, aconteceu alguns problemas, que eu vou trocar o armário, né, e vai ter vídeos de vlog, eu vou fazer bastante vídeo agora, eu vou trazer bastante conteúdo aqui pro canal Estilo Rosa, então você que gosta do canal Estilo Rosa, que me assiste, continua aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário do amor, e sejam muito bem-vindas, ok, meninas? E, então, tá tendo mudanças aqui no canal Estilo Rosa. Bom, eu vou começar com esse vídeo de produtos de altos cuidados, eu comprei algumas coisinhas, e vou falar um pouquinho com vocês, é compartilhar, né, gente? Eu fui no mercado, quando eu fui comprar a iluminação da penteadeira, eu tava vendo a sessão, eu adoro a sessão de produtos de higiene, gente, eu sou apaixonada e também gosto dos produtos de limpeza, tá? Eu tava olhando em sabonetes, e dois me chamou a atenção, o primeiro foi o Lux, que eu conheço como Lux Luxo, né, gente? Eu sou da década aí de 90, né? E, como eu disse em alguns vídeos, eu tenho, é, até tanto, até a última vez que eu usei, eu tive alergia com esse sabonete, não esse exatamente, com a, 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 a marca Lux Luxo, tá? Que é só Lux hoje. E nunca mais eu quis usar, porque eu tinha uma coceira na pele e tal. Quando eu, é, eu peguei, primeiro que foi a embalagem que me chamou muita atenção, está escrito assim, ó, orquídea negra, e eu senti o cheirinho, abri, rasguei assim um pouquinho aqui, ó. Gente, muito cheiroso. Aí, quando eu li, tá escrito aqui, ó, nova fórmula. Então, eu trouxe só um pra testar, é, pra ver se eu gosto, se eu não tenho nenhum efeito, né, na minha pele. E trouxe, gente, e tá tudo certo, né? Ele também fala que tem óleos botânicos de beleza, pele perfumada, ele é um sabonete glicerinado, então eu fiquei bem curiosa em testá-lo. E se eu gostar, eu compro mais. Se eu não tenho nenhuma reação ruim na minha pele, eu vou comprar mais esses sabonetes, tá? É outro também que me chamou a atenção, que eu não sabia que existia sabonete dessa marca, esse sabonete flor da IP. Eu não sabia que a IP tinha sabonetes em barra, tá? Porque, gente, eu só compro da IP produtos de casa, né, desinfetante, eu tenho multiuso, eu tenho produtos da IP de, não é de higiene, gente, é de limpeza, né? Eu não sabia que a IP, ela tinha produtos de higiene, não sabia, tá? E eu senti o cheiro também, fiquei muito, gente, muito cheirosinho. Eu comprei só um também pra testar e ele tá falando aqui que é livre de parabéns, rosa branca e avelã. Gente, isso aqui é muito cheiroso, tá? Então, eu vou testar também com vocês e no vídeo de acabados eu falo melhor deles, né, do looks e do IP. Gente, muito cheiroso, tá? Muito cheiroso. Então, no mercado eu comprei as lâmpadas da penteadeira e comprei dois sabonetes em barra. E outra coisa também que eu comprei que fazia tempo que eu estava namorando, que eu estava querendo, que eu gosto, é o shampoo Darling. Gente, eu vou ver se é shampoo mesmo, porque da última vez, última, 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 eu comprei condicionador, tá? É o shampoo mesmo, ó. Gente, isso aqui, adolescência. Ah, eu adoro, gente, o cheiro Darling. Como eu disse, ele não é, pra mim, assim, um shampoo pra usar sempre, né? Mas, se você usá-lo nas lavagens, pelo menos hidrate bem o cabelo, porque ele resseca um pouco, tá? Eu comprei porque eu gosto desse shampoo. Eu nunca e nunca vi, não conhecia ainda um shampoo, um produto de cabelo que deixa o cheirinho igual esse Darling. Não conheço. Esse é o Tilia. Tem uns que é shampoo e condicionador, tem, olha, tem vários agora, mas eu gosto do tradicional mesmo, assim, o cheirinho, né? É que é o rosa. Muita saudade, por isso que eu comprei, gente. Eu comprei, eu sou dessas, tá? O dia que eu for usar, só hidratar mais o cabelo, vou passar uma máscara bem hidratante, tá? Mas o cheiro disso aqui, gente, é maravilhoso, tá? Eu não tenho preconceito com produtos baratos, tá? Mas, assim, principalmente shampoo. Né? Que shampoo é um algo, assim, que lava o cabelo e tal. Claro que tem alguns shampoos que tem propriedades pro fio, enfim. Mas eu gosto, comprei, eu acredito que muitas meninas estão me assistindo também gostam do Darling. E eu, quando eu senti o cheirinho, eu lembrei, né, na minha idade, assim, de 14, 15 anos, que eu usava muito. Minha mãe não gosta desse shampoo e eu sempre gostei. E, né, passou a adolescência, passou a juventude e tô aí. E eu gosto ainda do Darling, tá, gente? Eu adoro, então eu comprei um Darling pra usar em mim, usar nas meninas, tá? Bom, gente, eu tô conversando bastante com vocês, né? Porque eu tava morrendo de saudade, deixa eu falar pra vocês. No mercado eu comprei uma tinta. Eu tava usando a Beauty Color Castanha, né? E eu comprei a Bourgogne, 44.66. Ela é vegana. Gente, comprei pra dar uma mudada aqui na tonalidade do meu fio, tá? Até meu marido falou assim, não, você vai pintar o cabelo de loiro, vai descolorir. Eu falei, não quero mais descolorir o meu cabelo. Gente, já tem tanto, eu não tenho mais vontade, tá? Pode ser um dia, mais pra frente aí, fazer umas mexinhas, uma coisa, mas ser loira, não. Não mais, tá? Eu até falei isso em vídeo, eu cheguei a um ponto que eu não me conhecia mais. Quando eu voltei pra cor do meu cabelo, meu cabelo é essa cor mesmo que vocês estão vendo, com esse reflexo, eu tenho todos esses reflexos aqui meio avermelhados. Meu cabelo de verdade, tá? Foi um alívio voltar a ser eu de novo, tá, gente? Eu sei que tem pessoas que não gostam, né? Mas eu gosto, eu tô gostando, tô me amando. Eu sei que eu tenho cabelo branco, mas isso não é um algo que me incomode tanto, tá? Como muitas meninas, né, que tem esse caô. Mas, gente, pra mim tá tudo certo, tá? Parece um pouquinho ali, eu vou lá e pinto, se eu não quiser eu não pinto. Mas, enfim, é um algo que eu sempre analiso. Eu gosto de pintar o cabelo, independente se vai demorar um pouco, mas eu gosto, tá? Eu não pinto o cabelo por causa do cabelo branco. É porque eu gosto, eu gosto de dar uma nuance, eu gosto, sabe, do efeito da tinta no meu cabelo, assim, em relação a depois, né, quando eu pinto, fica bonito. Mas na outra lavagem, meu cabelo fica uma coisa, assim, de louco, sabe? Ele fica bonito e tal. Então, enfim, gente, eu gosto de pintar cabelo, tá? Eu adoro. E eu comprei essa da Beauty Color, da Vergonha, ele não vai ficar vermelhão, ele vai dar uma nuance no meu cabelo, tá? Eu tô pensando em passar mais pra frente todo o meu comprimento, tá? Não vou fazer só raiz, né, porque também ele tá no castanho, então, pra dar um efeito aí melhor, eu preciso usar um tubo de tinta. Então, mistura com creme e fazer um, sabe, assim, um... Ele vai ficar escuro, mas no sol ele vai ter umas tonalidades meio avermelhadas, é isso que eu quero, tá? Então, assim, eu comprei pra dar uma mudada aí na cor do meu fio. Então, eu comprei no mercado. Eu paguei, gente, nessa tinta 15 reais. Mas tem lugar que essa tinta é 9, é 10 reais, tá? 9,99, tem lugar que é 10. Enfim, paguei um pouquinho mais. Bom, na O Boticário... Ai, gente, tem mais um sabonete daquele Flor de Pê, ó. Eu comprei dois, tá? Eu pensei que eu tinha comprado só um. Eu comprei só desse aqui, um. E eu comprei dois desse, ó. Tá? Ai, gente, Boticário. Comprei o meu refil do Quinoa, do Boticário. Gente, muitas pessoas estão falando que tá saindo de linha, eu não sei. Eu vi, a revista online ainda tem pra comprar, tá, o Quinoa. E eu comprei, gente, o refil, porque eu tenho a embalagem, não tem necessidade de comprar a embalagem, né? Então, eu comprei o refil, ainda tem aqui, ó, no meu cantinho aqui de beleza. Ainda tem um pouquinho aqui, ó. Eu vou terminar, depois eu lavo e coloco o meu refil, tá, gente? Então, eu já garanti aí o meu creminho Quinoa. Com certeza, logo, logo vai ter no vídeo de acabados, né, gente? Mas eu já garanti o meu aqui. Vou colocar aqui. Também comprei, que faz tempo, que eu até comentei aqui com vocês, que eu tinha muita vontade de comprar o ameixa, né? Eu tenho o ameixa negra, o ameixa dourada, enfim. E agora eu comprei o ameixa, tá? Mas eu não quis comprar em refil. Eu quis comprar em embalagem, porque eu não tenho embalagem do ameixa, tá? Então, eu comprei o ameixa. Eu tenho ele, gente, em creme de mão. Mas não tá aqui. Eu tenho ele em creme de mão. E eu adoro o cheirinho, tá? E agora eu comprei o creme hidratante, gente. E, com certeza, eu vou vir aqui trazer uma resenha sobre esse produto. Eu tenho o ameixa negra, né, o flor de ameixa, ameixa dourada. E agora eu comprei o ameixa. Então, que eu comprei no Boticário, né, os cuidados aí, né, produtos, né, de altos cuidados. Um creme hidratante, né, eu quis investir num creminho bom. Porque esse creme, ele é uma loção nutritiva, tá? Então, por isso que eu comprei. Eu gosto muito dos produtos do Boticário, só não gosto da demora. Bom, isso foram as comprinhas do Boticário. O refil e o creme ameixa. Esse creme eu pedi pra minha mãe trazer pra mim do centro, o dia que ela saiu e eu pedi pra ela trazer esse creme pra mim. Chicas, hidrata cabelo. Gente, esse creme aqui de pentear, porque eu tenho esse, que é o ameixa negra, tá, que ele tá acabando. Não dura no meu cabelo, gente, porque é muito pouquinho. Ele é 150ml, muito cheiroso, muito bom. Eu queria até trazer uma resenha sobre esse produto aqui pra vocês. Enfim. Gente, tinha o que dar uma parada. Então, assim, eu tenho um da Salon Line. Eu tenho o de melancia, que eu uso nas meninas que eu tenho. Eu tenho o de morango e tenho outro aqui. Mas eu senti que o meu cabelo tava meio saturado, sabe? Tava meio grudento, o cabelo não tava tendo essa vida aqui, ó, que vocês tão vendo. Não tava tendo balanço, ele tava grudado na cabeça. E eu não tava gostando do meu cabelo, o meu cabelo sem vida, sabe? Não tô falando que o creme é ruim, mas só que é muito, faz mais de um ano que eu tô usando só a Salon Line. Só cremes de potão da Salon Line, tá? É que não tem como pegar aqui pra vocês. Então, assim, eu senti que o meu cabelo tava meio saturado, tava meio enjoado. Posso te dizer assim. Então, a minha mãe, ela usa esses cremes de penteada Chicas, tá? É um finalizador. E eu pedi pra ela comprar um pra mim também, tá? Já que ela ia lá no centro, trazer um pra mim. Gente, muito cheiroso. Ai, gente, muito cheiroso. Tem máscara, tem um monte de produto dessa linha Chicas. Vi algumas resenhas no Instagram e eu gostei. Aí eu falei, eu vou comprar pra testar, pra ver. Ele é 300ml, né? E então, eu pedi pra minha mãe trazer pra mim, porque eu queria experimentar uma coisa nova. Eu não queria outras coisas como... Que eu já sou acostumada a usar. Eu queria uma coisa nova. Eu não queria Pantene, eu não queria Trescimê, eu não queria... Eu não queria Salon Line, nem Dove, nem Elceve. Eu tenho um creme da Elceve aqui. Mas eu tô querendo usar só quando eu comprar o shampoo. Então, deu uma guardada. E eu quero trazer resenha pra vocês. Mas, gente, esse aqui eu fiquei assim, boba, né? Então, eu pedi pra minha mãe trazer pra mim. Chicas, eu vou trazer resenha também, tá? Desses cremes finalizadores. Que algumas pessoas fazem resenha, outras não fazem, não sei porquê, tá? Vim falar mais sobre esses produtos que é pouco conhecido. Não é um produto velho, nem novo aqui no mercado, né? Mas eu, aqui no meu canal, eu vou trazer porque é a primeira vez que eu vou usar esse produto aqui da Chicas, tá, gente? Então, é mais um produto aí de altos cuidados, né? Um finalizador pro cabelo. Bem que meu cabelo, qualquer coisa, ele fica assim, né? Meu cabelo ondulado, ele não cacheia, ele fica isso aqui, gente. Às vezes ele fica mais liso que isso. Eu não sei. Que cabelo é esse? Ó, ele tem só algum... Às vezes ele fica meio ondulado, assim, mas às vezes ele perde e fica assim, ó. Por dentro, parece até um cabelo que foi alisado, né? Alisado. Vocês estão vendo as ondinhas por dentro? Então. E tá crescendo e aqui é o, por exemplo, é o... Como é que se diz, gente? Progressiva, né? Mas não é, gente. Meu cabelo é assim. Se eu prender, se eu amarrar, aí que ele fica mais liso. Não sei. Né? E se ele ficar solto, ele fica mais cheio. Mas esse corte que eu dei, ele ficou cheio. Ele tava muito comprido e muito... Assim, eu não tava achando muito bonito o meu rosto, tá? Agora eu tô me sentindo mais bonita. Bom. Mostrei pra vocês. E eu comprei algumas makes, gente. Não foram muitas coisinhas, mas eu vim compartilhar, né? É... Comprei algumas makes. Eu comprei essa aqui, ó. Essa art make. Eu comprei esse lua e neve, que é uma base líquida. Gente, eu fiquei meio decepcionada. Ela é 13ml. Não, ela é... 13ml. Muito pequenininha. Tá? Mas eu gostei da cobertura. Eu testei, eu gostei. Mas é muito pequena, gente, essa base. Tá? Eu vou testar também. Mais pra frente, fazer um vídeo aí de make. Mas o que eu comprei foi essa base. Eu paguei 14 reais nessa base, gente. Então, eu gostei porque eu testei lá. Eu achei bem interessante. Essa lua e neve tá fazendo muitos produtos legais. Então, eu comprei a base, tá? Não tinha... Tinha muitas bases, tá? Mas não tinha da minha tonalidade. Então, eu achei só essa da lua e neve e eu comprei, tá? Eu tava querendo comprar outras bases. Eu tenho... Eu tenho da Belém Angel, né? Da Pop. Então, eu quis comprar mais uma aí. Bom, comprei, gente, esse... O da Beauty Delineador com Glitter. Gente, eu amei. Eu testei. Às vezes, eu não quero usar sombra e eu quero usar um dele... Fazer um delineado, tá? E eu não... Às vezes, eu fico preguiça de fazer o preto. Então, eu comprei um pra usar no dia a dia, tá? Gente, não tô conseguindo rasgar aqui. Aí, eu comprei esse. Ele é de ursinho, ó. Que gracinha. Não sei se vocês conseguem ver. Eu comprei, gente, pra fazer um delineado dia a dia. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Vocês estão conseguindo ver? Só um brilhinho, tá? É só pra fazer, assim, um brilhinho, ó. Pra passar aqui no meu olho, tá? Às vezes, eu não quero usar muita coisa e eu gosto de usar essas coisinhas básicas. Ó, como ele é bonito. Tinha de várias coisas, mas eu preferi comprar esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu amei esse aqui. Então, eu comprei isso. Que é um delineador de glitter, tá? Ó, os brilhos, ó. Muito lindo. Comprei, gente, esse corretivo da Vivai. Que parece um lápis, uma borracha, sei lá, gente. Que é do Pandinha. Eu testei também, gostei. A minha cor. É o 02. É o 02. E é o 02. E eu gostei, tá, gente? Eu testei lá. Eu gosto muito de usar no dia a dia corretivo. Gosto mais do que base. Base eu uso mais à noite. Durante o dia eu uso corretivo. Porque eu não faço uma maquiagem tão elaborada. Então, eu passo um pouco de corretivo aqui nas olheiras. O pó, tá? Pra tirar um pouco do brilho. Do rosto. Blush, batom. Só. É a minha maquiagem durante o dia a dia. Quando eu vou sair à noite, eu uso base, corretivo, pó. Eu faço delineada. Eu faço, uso máscara, uso blush, contorno, sombra. E uso mais coisas, né, gente? Dia a dia, não. Só mais corretivo e pó. E blush. Que eu uso, tá? Então, eu comprei um corretivo desse lindo de pandinha aqui, tá? Da Vivai. E a última coisinha que eu comprei. Que vocês sabem que eu adoro, né? É o Gloss Lip Volume Quente da Max Love. Gente, a cor desse... Gloss é 154, tá? Diz que é um Gloss Lip Volume Quente. Não sei. Não testei, tá? Mas eu gostei da cor dele, ó. Ele é cheio de brilhos. Não sei se vocês conseguem ver, gente. Eu fiquei apaixonada. Usar durante o dia a dia, tá, gente? Dia a dia, à noite. Mas comprei mais pra usar durante o dia. Olha que lindo. Vocês estão vendo os brilhinhos? Vocês estão vendo os brilhinhos? Aí você pega, faz um delineado com brilho e vem com a boca um nude, né? Com brilho, gente. Ai, eu tô apaixonada, gente. Bom, meninas. Essas foram minhas comprinhas de altos cuidados, né? Comprei produto de cabelo, tinta, shampoo, creme pro corpo, né? E eu espero de coração... Foi um vídeo rápido, poucas coisinhas, mas como eu sempre falo, eu venho compartilhar com vocês a minha vida. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo.